E aí pessoal Carlos da área hoje galera trago para vocês uma configuração que vocês estavam spamando muito nos últimos vídeos Carlos para que que serve essa configuração Carlos fala sobre essa configuração e hoje eu vou explicar para vocês o que que é isso e para que que serve para sanar a dúvida de vocês beleza então já deixa o like nesse vídeo vamos fortalecer para trazer mais conteúdo para vocês aí mito como esse vídeo aqui beleza então vamos lá pessoal salve pessoal você que tá vendo esse vídeo curte as dicas aqui do canal não esquece de aguardar na loja com a tag calzeira desta maneira você estará fortalecendo e muito o canal para trazer mais vídeos e mais dicas para vocês beleza um abraço do seu brother calzeira bom que vocês perguntaram bastante é com a configuração nova que acho que veio no penúltimo pet que essa daqui ó sabe na parte de acessibilidade e vai estar aqui ó habilitar controle Rudder Rudder não sei como se pronuncia tá aí consequentemente depois que você vai se ativar aqui sensibilidade do Rudder tá Rudder é tá falando aqui ó usar dispositivo controle Rudder como entrada de dados caso conectado certo então o que que já remete que tem que ter uma um outro tipo de conexão que não é o controle não é o teclado e mouse é um outro tipo de conexão por isso que ele fala tá caso conectado Beleza aí se você fizer uma pesquisa simples no Google aí né vou colocar para você na tela de controle Rudder ou controle Rudder PS4 vai aparecer isso aí que vocês estão vendo tá Carlos como assim aparecem os pedais de jogo de corrida justamente justamente primeira coisa que vocês têm que entender nós estamos na aba de acessibilidade certo então essa aba é para facilitar ajudar pessoas que por algum motivo tem alguma deficiência certo vou trocar a tela aqui para vocês poderem ver melhor pera aí aí ó a gente tá na aba de acessibilidade que justamente é para ajudar quem tem algum tipo de deficiência em alguma coisa seja na parte de visão com o modo automismo seja é aqui com os efeitos sonoros que eu já expliquei para vocês e fica aparecendo aqueles indicadores na tela e aqui com o controle é Rudder Rudder não é diferente tá e Carlos como assim esses pedais pessoal vocês sabem que tem pessoas que jogam forte nós jogam outros jogos que às vezes não tem uma mão ou não tem as duas mãos teve um cara que eu pesquisei para fazer esse vídeo meu que o cara mira com a a boca como assim vamos só coloca um trechinho para vocês terem uma ideia aí tá e bom isso aqui serve para quê quando você habilita esse controle Rudder aqui é como se você apertasse botões tá os pedais os pedais ali com os pés tá para ajudar quem não tem uma mão o que não tem duas mãos e quer jogar o Fortnite isso que é muito legal do Fortnite que ele é um jogo muito democrático ajuda todo mundo e isso é muito bom que todos os jogos sejam assim que vai facilitar bastante enfim então depois que você habilita isso daqui pessoal tem a sensibilidade tá que você deve saber para que que serve também se você aumentar muita sensibilidade você vai ter que é um pouquinho lá no no pedal né naquele entre aspas acelerador já vai tá funcionando o botão se você deixar com menos sensibilidade tem que apertar um pouco mais Beleza então é basicamente para isso que funciona se você ativar aqui e aplicar pessoal na gameplay não vai mudar em nada você já deve ter feito isso devem ter testado aí já e não muda em nada seja para construir seja para editar enfim não muda em nada certo não muda em nada pessoal então se você desligar também aqui não vai mudar em nada vou mudar aqui para vocês desliguei eu vou deixar no zero para vocês e tirarem as dúvidas aí tá então tá aqui ó não muda nada também mesma coisa para tirar não muda sem você atirar não muda nada pessoal não muda nada só vai mudar realmente para quem for usar esse tipo de controle né que vai apertar alguns botões ali com os pedais né aí deve estar aprendendo assim nossa Carlos mas e eu que jogo normal Será que se eu tiver um pedal desse aí que eu jogava no meu jogo de corrida Será que vai facilitar ó na minha experiência no Fortnite pode até ser que facilite por quê da mesma forma que o controle competitivo ajuda pessoal porque você vai ter mais dois botões aqui atrás se você eu não sei como é que funciona esse tipo de controle no Fortnite certo mas se você tiver esse tipo de controle aí e quiser compartilhar com a gente nos comentários aqui compartilhe mas partindo do princípio que ele funcione como dois botões é que vai simular alguns botões desse controle tá assim como funciona os pedaços pode ser que ele facilite como assim cara vamos supor que você é vai editar aí ao invés de você editar em algum botão certo vamos por que você precise fazer o quê que você precisa fazer esse apertar um pedaço daquele entendeu então você vai editar aperta aquele pedal né e você habilita edição por exemplo sabe ou então se você quer colocar sei lá uma uma trap ao invés de você apertar o botão para colocar trap ou jump seja você aperta o pedal então como tô falando para vocês eu não sei como que funciona porque eu não tenho controle desse para testar vou ficar devendo para vocês tá mas se funcionar dessa forma pode ser que deu um real aí entendeu não que é o controle vai vai funcionar melhor mas como falei aquela configuração pessoal é para quem tem algum tipo de deficiência tá tô não tem uma mão ou não sei lá sabe que é jogar entendeu então é assim que funciona beleza é para auxiliar e tem algum tipo de deficiência esclarecido para vocês o que é que que essa configuração ruder configuração ruder certo pessoal então é isso espero que vocês tenham entendido na prática como que isso funciona é algo bem simples mas que para quem tem esse tipo de deficiência é uma mão na roda e vai ajudar bastante beleza pessoal e vocês acharam que eu tinha ido né sim eu vou mas não antes de passar uma dica muito boa para você inclusive essa dica foi recomendação de um inscrito não vou lembrar o nome dele agora mas ele sabe quem é que a respeito do jump tem um esquema que você consegue usar o jump um pouquinho mais rápido é um detalhe nesse vídeo vou explicar para vocês beleza vamos lá bom normalmente é lembrando que essa dica aqui esse utilizar do jump para você que vai jogar dupla ou squad porque solo não vai ter como você usar dessa artimanha não sei que você utiliza um jump que já está colocado mas enfim vamos lá vou colocar o jump aqui e o que acontece a maioria das pessoas quando vai utilizar o jump que já está colocado ele faz o que ele vem aqui pula e usa certo isso aqui é o padrão acho que 90% das pessoas utilizam o jump dessa forma porém tem um esquema que você consegue utilizar usar o jump mais rápido porque desse jeito que está aí você só consegue o impulso na hora que o personagem pula e encosta no jump então tem um tempinho do personagem pular e cair no jump aí você pega o impulso tá tem um esquema que você consegue utilizar o jump mais rápido que é assim pessoal ó viram que eu já pulei já peguei o impulso no jump como que você fez isso carlos vou explicar para vocês aqui agora vai ter que fazer o seguinte pessoal na hora que você chegar próximo do jump ao invés de você pular muito antes esperar o personagem cair você vai chegar um pouquinho antes e pular aqui ó entendeu um pouquinho antes do jump você pula e daí o personagem vai encostar o pé no jump só de encostar o pé no jump já vai pular certo de novo aqui ó vem correndo aqui ó pulei já era eu não preciso esperar aquele tempinho de personagem cair em cima do jump então isso aqui facilita bastante às vezes tem inimigo atirando em você e sei lá vai dar ruim para você então tem outro esquema também é que para quem coloca o jump é mais fácil pessoal só vem aqui aqui você sabe já né pulou ó colocou o jump vazou tá tem um jeito também que eu já ensinei um tempão atrás que é para você destruir o jump quando você vai colocar mas isso aqui requer um pouco mais de tempo que é o seguinte vai vir aqui vai editar essa escada colocar aqui pula ó lá já era o jump então se você quer deixar o seu inimigo na bosta é só você fazer isso aqui sabe que tem um inimigo longe você quer usar o jump mas não quer deixar para ele vem aqui meu querido a edita escadinha ali faz aqui ó ó já era vai perder ali o chão do jump vai quebrar e boa é claro isso que se você colocar o aparelho a escada normal né se você reforçar muito aí também não tem como beleza meus queridos é isso aí agora sim e muito obrigado por que viu o vídeo até agora valeu falou e fui